Olá, eu sou Luiz Antônio Ribeiro e hoje eu tô aqui no canal da Tabla pra apresentar pra vocês mais um livro da Tablinha, o cantinho da Tabla dedicado à literatura infanto-juvenil. E hoje eu vou apresentar Os Passarinhos Coloridos de Adel, da escritora libanesa Fatima Sharafedine. O livro tem ilustrações de Sara Sanches e a tradução da Maria Carolina Gonçalves. Os Passarinhos Coloridos de Adel conta a história desse menino, Adel, que adora fazer passarinhos de dobradura de papel. Então ele passa o dia inteiro dele com o papel ali dobrando e se diverte e passa horas e esquece que o mundo existe lá fora. Enquanto a gente vai seguindo com o livro, a gente percebe que ele vai brincando ali e se conectando com o mundo através dos passarinhos que ele faz, né? E a gente descobre que na verdade ele é um menino surdo, mas que essa forma que ele tem de se comunicar com as pessoas, ou seja, produzindo arte, é uma forma dele de criar, de se conectar com o mundo e também deixar no mundo a sua marca, né? O mais legal é que o livro tem ilustrações belíssimas, é uma coisa muito fofa e no final ensina também as crianças a fazerem o seu passarinho de papel, o seu passarinho de dobradura de papel. Então todo mundo pode ser um pouquinho Adel e aprender a brincar com as dobraduras de papel. Então esse é o livro Os Passarinhos Coloridos de Adel, da escritora Fátima Charafedine, com tradução de Maria Carolina Gonçalves. Se você quer saber mais sobre o livro, entra no site da Tabla, que lá tem mais informações, tudo o que você precisa saber para adquirir o livro. Um abraço e até mais!